A gente vem trabalhando para isso, para quando o Fábio não puder jogar, a gente poder suprir da melhor maneira possível. E dar continuidade, na verdade, ao trabalho que ele vem fazendo. Então, eu fico muito feliz, apesar de querer muito ter saído daqui com os três pontos, de poder ter ajudado. Fica chateado pelo fato de ter perdido o jogo. Não fica preocupado no que diz respeito à forma que a equipe jogou e à forma que a equipe se entregou. Então, agora temos que buscar uma vitória em casa. É um jogo difícil, complicado também contra o Vasco, que também vem tentando se firmar no campeonato. Então, é ter uma boa semana de trabalho aí para um domingo a gente conseguir voltar a vencer.